Agora eu vou chamar ao vivo aqui no estúdio Essa dupla, tem até uma música que eu pedi pra vocês Pra mandar pra uma pessoa especial, né? Deixa eu falar com vocês aqui, deixa eu cumprimentar aqui Como é que tá meu irmão? Tudo bem? Um abraço aí Vocês vão curtir agora, viu? Vocês vão curtir agora esse sucesso maravilhoso Dessa dupla aqui que tá chegando pra detonar E já é sucesso E vocês vão ouvir agora Rony e Ranei E essa música queremos oferecer em especial A Priscila Sena, a noiva do nosso grande amigo Calil Vamos lá, Dois Corações e História Interpretação de Zezé de Camargo e Luciano Vamos lá No meio da conversa Um caso terminando Um falo, outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a rua As coisas põe na bala Enquanto o outro puma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa abarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha e se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força Sucesso E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E ter tudo o outro A vida é diferente E a solidão dá espaço Amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações Dois corações E uma história Se liga pro outro E perto do outro A vida é diferente E a solidão dá espaço Pra amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Glória Pra você, Priscila E coração chonado Hein rapaz Essa música Tá vendo aí Vida Que a gente faz uma Homenagem especial A você Eu pedi aí Pra o nosso Rony e Ranei Cantar Essa música aí Pra você